O menino que ajudou a fazer, ele foi para os Estados Unidos, a filha do baixinho aqui, ó. Acho que tem quase 20 anos que ela está lá. Olha aí o fogãozinho a lenha aí, barriado. 20 anos aí, ó. Vai você ver. Aí se você gosta desse tipo de conteúdo, ó. Tem o Vi também ensinando aí como você fazer um fogãozinho a lenha, tá? Todo passo a passo, com forno. Olha, esse aqui é fogão antigo, tá? Usado aí para as pessoas mais antigas. Olha, esse aqui que passa água, né? Esse aqui é o barro branco, ó. Coloca na água, aí derrete ele, passa com pano, deixa todo branquinho. Aqui porque não está usando, né? Abandonado. Está abandonado aqui, ó. A chaminé. Aqui não sai a fumaça. Aí você vê que está abandonado porque está com mato, tá vendo aí? Mato. Aí se gostou do conteúdo, ó. A chapa dele aí, tem que ver. Aí tem o ensino que você fazer também o fogão a lenha sem o forno aí, tá? Tem aí sem o forno também. E você quer aprender, clique no link abaixo aí e você vai aprender a fazer, beleza? Até o próximo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti